Olá, Anjos de Séries! No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns reboots e remakes que estão chegando em 2022. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal caso não seja inscrito. E também acesse as redes sociais e os sites estão linkados na descrição pra saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV e do cinema. Primeiro eu vou falar aqui de duas produções que estão chegando já agora em fevereiro. Uma, infelizmente, ainda não tem data de lançamento aqui no Brasil, porém, e outras três também que devem chegar em breve. A primeira que eu vou falar é exatamente a que ainda não tem data de chegar ao Brasil, que é a nova versão de Um Maluco no Pedaço, que é intitulada apenas de Bel Air, que é mais baseada no Curta, que foi lançado pelo Morgan Cooper há alguns anos no YouTube, que é, obviamente, uma versão dramatizada de Um Maluco no Pedaço, ou Fresh Prince of Bel Air, como quiserem chamar, que foi exibida, obviamente, na década de 90, fez grande sucesso aqui no Brasil, alavancou a carreira do Will Smith e tudo mais. Will Smith, aliás, é um dos produtores executivos ao lado da sua esposa, a Jada Pinkett Smith. E essa série, como eu falei, vai ser uma versão dramatizada, uma serializada de Um Maluco no Pedaço, mostrando o Will saindo da sua... saindo da Filadélfia depois de se envolver em uma confusão, e a sua mãe o enviando para morar nas mansões do bairro de Los Angeles. A série deve abordar mais profundamente alguns temas que já foram abordados na década de 90, mas devem ser algumas coisas um pouco mais aprofundadas, e principalmente trazendo para o século XXI, trazendo para 2021, 2022, com o Jabari Bentes interpretando o Will Smith. A primeira temporada terá seis episódios, estreando no dia 13 de fevereiro, que é logo no dia do Super Bowl, que é a grande final do futebol americano. A série já está renovada para a segunda temporada, e vai chegar lá nos Estados Unidos pelo Peacock, que é a plataforma de streaming do NBC Universal, e infelizmente, como eu já disse algumas vezes durante agora esse pequeno período do vídeo, ainda não tem data para chegar ao Brasil. A segunda produção é um filme que vai estar disponível na Netflix a partir do dia 18 de fevereiro, que é o Massacre da Serra Elétrica, uma nova versão, que na verdade vai ser uma sequência direta do filme de 1974. É um novo grupo de jovens que vão entrar em conflito com Leatherface, e terá a Owen Fowler como a Sally Hederson, já que a Marilyn Burns faleceu em 2014 e ela interpretou a personagem no filme original. Esse filme, como eu disse, vai estar disponível no dia 18 de fevereiro pela Netflix, então fique aí já ligado se você gosta dos filmes de terror. A próxima produção ainda não tem data de lançamento, mas vai estar disponível pelo Disney+, que é uma nova versão de 12 é demais, que muita gente conhece, como eu, pelo menos na minha geração, pelo filme que foi protagonizado pelo Steven Martin no começo dos anos 2000, que tem o Thorne Welling, a Hilary Duff, a Pairo Perabo e mais um monte de gente. A série vai ser protagonizada pela Gabrielle Union e pelo Zach Braff, vai ser baseado, obviamente, vai trazer essa história dos pais de 12 crianças, vai ser um roteiro do Kenya Barris, que é o criador de Blackish, e na verdade vai ser mais um remake da produção que foi exibida pela primeira vez em 1950, que, como eu disse, ganhou uma versão com o Steve Martin e a Bonnie Hunt em 2003 e 2005, se eu não me engano, pela Fox na época, e obviamente a Fox foi comprada pela Disney agora, então tá tudo em família. Essa próxima produção que eu vou falar também vai estar disponível pelo grupo Disney, só que lá nos Estados Unidos pelo Hulu, e ainda não tem produção data pra chegar aqui no Brasil, e se chegar ao Brasil, que é Hellraiser, que é uma franquia de terror criada pelo Clive Baker, e vai ter o David Brookman, que dirigiu A Casa Sombria em 2021, como diretor, e a Jamie Clayton, de Sense8, como protagonista. Ainda não tem outros detalhes, mas é isso aí. Por fim, eu vou falar de uma produção da Netflix, que é Matilda, que muita gente conhece por causa do filme da década de 90 também, e que é baseado no livro de Roald Dahl, que esse livro inspirou o filme da década de 90 e também o musical da Broadway, que vai ser mais ou menos o que norteará essa nova versão do filme. O filme conta a história de uma menina de 12 anos que tem alguns dons psíquicos e precisa lidar com uma família que não gosta muito dela, que a isola muitas vezes, e também com a diretora da escola, que vai ser interpretada pela Emma Thompson. Esse filme não tem previsão de estreia, mas a Netflix está... dando muito apoio em vários cibuits, vários cimics. Um deles é exatamente, por exemplo, o Pinóquio, do Guilherme Doutoro, que vai ser um stop motion musical, que ganhou o primeiro teaser esses dias, e vai ser lançado em dezembro desse ano. Então, muitas dessas produções, a Netflix está realmente inserindo bastante dinheiro, inserindo, dando muito apoio, para trazer essas coisas para cá, para trazer essas coisas para o mundo, obviamente. Então, tem bastante coisas acontecendo no mundo dos cimics e dos cibuits. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você goste, que você compartilhe e também se inscreva no canal. Não deixe também de deixar os comentários, se você está ansioso para algum desses cimics e reboots. Acesse as redes sociais e os sites estão linkados na descrição também, para saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV e do cinema. Além, é claro, para saber quando algumas dessas produções vão chegar, as datas de estreia, quando mais gente no elenco e tudo mais. Até a próxima.